Vamos lá, estamos gravando aqui. Professor Filipe, a gente pode dar início aqui, vou te fazer uma introdução rapidinho aqui e aí já te passo a palavra, pode ser? Pode ser, pode ser. Tranquilo. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês, tá? Agradeço imensamente mais uma vez ao professor Filipe, que propôs mais uma vez a brilhantar o evento, como a gente teve o feedback de uma galera que está aqui no chat falando, está sendo bem legal, está sendo bem produtivo e a gente agradece porque sem vocês a gente não teria a oportunidade de fazer um evento bacana como esse e, obviamente, agradecer também ao professor Filipe mais uma vez pela disponibilidade dele. Então, para quem não estava na atividade que o professor Filipe ministrou na terça-feira, que foi uma atividade bem bacana aí sobre modelos de otimização aplicados à Bolsa de Valores, vou fazer uma introdução rapidinha aqui do professor Filipe. O professor Filipe atualmente é professor do Instituto Federal de Pernambuco, no Campos Garanhuns, e é graduado em redes e computadores pela Ibratec, pela União dos Institutos Brasileiros de Tecnologia. É mestre em informática aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na área de inteligência e modelagem computacional. Falei certo, professor? Sim, falou, falou muito bem. Então, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, tá, pessoal? Desejo aí um ótimo evento e aí qualquer questionamento, dúvida que vocês forem tendo, podem ir colocando no chat, que aí eu vou auxiliando o professor Filipe aqui. E aí também, se ele quiser já ir respondendo, fica a critério dele, mas eu vou anotando todas as perguntas e a gente vai fazendo ao final ou durante, como ele achar melhor. Então, João, obrigado mais uma vez. Professor Filipe, eu passo a palavra aí. Obrigado de novo. Muito obrigado, Humberto. Agradeço a palavra, agradeço a presença de todos. Vamos dar início à nossa apresentação, certo? Ao nosso workshop sobre a instalação e configuração do VirtualBox com PHP VirtualBox, certo? Então, eu vou abrir aqui a janela com a apresentação. Vou iniciar uma breve introdução do conteúdo, certo? Explicar o que vamos realizar os procedimentos para, posteriormente, mostrar aí toda a configuração, tá? Eu, inicialmente, havia planejado um espelhamento, tá? Eu tento espelhamento de tela aqui pelo MIT, mas eu não tenho obtido sucesso nas últimas tentativas, né? Consequentemente, na palestra de hoje, eu havia planejado entrar com dois logins, né? Com dois usuários aqui, para que, de certa forma, vocês pudessem ver pela minha webcam, né? E conseguir também o espelhamento das duas telas, né? Nós vamos precisar dessas duas telas, mas vou tentar aqui dar o meu jeito com uma tela só, certo? Então, possivelmente, durante a nossa atividade, certo? Do workshop, a gente não vai ter que ficar trocando de tela, certo? Eu vou apresentar uma tela e vamos ver aqui o comando, como é que vai funcionar aqui na interface web. Então, a gente vai ter que trocar a tela e realizar essas manobras com uma certa frequência, tá? Basicamente, tá? É só essa limitação e a questão da câmera, certo? Eu estou aqui no meu 4G, não vou forçar muito, exigir muito dele antes que ele não caia a conexão, certo? Eu estava tendo uma dificuldade para conectar aqui a internet no começo da palestra, tá? Mas, sem mais, vamos deixar isso de lado e iniciar a nossa apresentação. Deixa eu chamar aqui a apresentação, selecionar aqui a janela. Então, vocês conseguem visualizar aí a apresentação? Já chegou aí? Pronto, então, vamos lá. Eu só peço que, se por um acaso, certo, pessoal, não passem os slides, me avisem, certo? As perguntas a gente deixa para o final, mas se por acaso travar algum slide, pode mandar a informação, pois na última reunião, na última palestra, eu tive uma certa dificuldade quanto a isso. Estava já avançado os slides e tive que voltar. Mas, vamos lá. Instalação e configuração do PHP VirtualBox, claro, com o VirtualBox, né? O aplicativo. Eu sou o professor Filipe Oregi, tá? E vou falar um pouco sobre mim, certo? Quem sou eu, tá? Conforme Humberto já me apresentou, sou o professor substituto do IFPE Campos de Garanhões, certo? Já passei por instituições como Senai, Ministério Público, IDM, Grupo Saúde e o CPOR do Recife, tá? Atualmente, eu faço parte do Laboratório de Inteligência Artificial do Campos de Garanhões, certo? O LIA. Posso mestrado em Informática Aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e minha linha de pesquisa em Inteligência e Modelagem Computacional, certo? Minha graduação em Redes de Computadores. Então, durante essa palestra, nós vamos seguir os seguintes objetivos, tá? Nós vamos conhecer um pouco sobre a virtualização, como eu comentei anteriormente, nós vamos entender aí um conceito básico do que a gente vai fazer na prática, né? executar no computador, identificar a aplicabilidade da virtualização, ou seja, onde é que eu posso aplicar esse conteúdo de hoje, onde é que eu vou utilizar, para que isso será útil, tá? Aprender os comandos básicos para instalação e configuração do VirtualBox e do PHP VirtualBox, ou seja, vamos colocar aí a mão na massa, certo? Para executar os comandos e deixar tudo funcionando perfeitamente, tá? Então, dando continuidade à nossa palestra, eu lancei a seguinte enquete, tá? O seguinte questionamento, eu peço a todos, certo? Que respondam a essa enquete. Você costuma utilizar VMware VirtualBox ou Hyper-V? Qual é a sua preferência? Então, é uma enquetezinha simples, tá? Uma única pergunta, basta acessar o link, eu vou pedir aqui para que Humberto disponibilize o link aí no chat, para facilitar, em vista que o link ficou bastante grande, tá? Da enquetezinha, então, basta chegar ali, clicar, peço a todos que respondam e, assim, tá? Durante a palestra, eu vou resgatar aí as respostas de vocês, tá? E apresentar aqui qual a preferência. Eu acredito que, como a maioria aqui do... Como a proposta do curso é o VirtualBox, né? Acho que a maioria aqui vai escolher o VirtualBox, mas vamos ver aí qual o interesse, qual o aplicativo, né? Qual a plataforma que está sendo mais utilizada, né? Mas, dando continuidade à nossa palestra, eu lanço a seguinte pergunta, tá? O que é virtualização? Então, a virtualização, tá? Muitas organizações de TI, certo? Precisa implementar aí vários servidores, né? Eu pretendo aplicar um servidor para hospedar uma página web. Vamos supor, um servidor para o banco de dados. Eu tenho um servidor ali para o meu Active Directory. Então, tenho diversos servidores e, por muitas vezes, esses servidores acabam ficando ansiosos, certo? Então, eu tenho a opção de virtualizar esses servidores para que cada um possa operar a uma fração de sua capacidade. Ou seja, ao invés de eu comprar vários servidores, eu compro um único servidor e virtualizo ele. Ou seja, eu utilizo aí, certo? Uma fração daquele super servidor e obtenho aí, tá? Obtenho, distribuo, posso até distribuir com relação ao tempo e obter o melhor desempenho ali daquela máquina. Explorar mais os recursos, certo? E assim, tá? Acompanhar as grandes demandas, seja de armazenamento ou de processamento de dados, tá? Por resultado, eu vou ganhar eficiência e assim eu posso diminuir os custos operacionais. Filipe, os custos operacionais? Sim, os custos operacionais. Eu vou diminuir aí a questão da compra de um servidor, tá? Eu vou diminuir aí o custo na questão da energia elétrica, entre aquela questão do Green TI, né? Então, eu diminuo a questão do consumo, porque não vou precisar manter diversas máquinas. A questão do espaço também, certo? Eu ganho mais espaço. Então, existem muitas vantagens em cima da virtualização, certo? Eu vou até apresentar algumas posteriormente, durante essa palestra, tá? A virtualização, certo? Ela depende de um software, certo? Claro, também, obviamente, de um hardware, mas acima de tudo, de um software, que vai simular a funcionalidade de um hardware. Ou seja, eu vou criar um hardware virtual. Criar um sistema de computador virtual. Ou seja, eu crio ali toda aquela estrutura para poder montar todo o meu sistema ali em cima, certo? Então, crio ali o meu computador virtual e, com isso, as organizações podem executar mais de um sistema virtualizado. Ou seja, eu tenho um computador, certo? Virtual ali dentro do meu servidor. E vários sistemas operacionais, vários aplicativos em um único servidor. Tá? Aí, alguns podem dizer, mas, professor, eu posso utilizar, posso instalar num único servidor, certo? Eu posso colocar aí, se eu instalar um LAMP na máquina, né? Criar aí o meu servidor web. Eu posso botar aí o meu banco de dados, tudo em uma única máquina. Poder, realmente, você pode. Pode instalar também junto a Active Directory. Mas, o que acontece? Existem recursos, tá? Que a virtualização vai te permitir que, assim, vai facilitar a vida do administrador, certo? Ou, quando você quiser realizar um backup, mover a máquina de um local para o outro. Então, existem muitas vantagens em cima da virtualização, tá? Logo, falando em vantagem, a gente chega nos benefícios, né? Conforme eu falei. É uma economia escalar, tá? E maior eficiência. Eu economizo, como eu comentei, na energia elétrica. Eu tenho maior eficiência. Por quê? Porque eu vou manter ali. Compro um servidor. Ah, em vez de comprar 10 servidores de pequeno porte, eu compro um de grande porte, certo? E gasto menos nessa aquisição. Ou seja, já economizei aí. Gasto menos com energia elétrica, como eu comentei. Eficiência. Eu tenho um supercomputador. E aí, eu posso distribuir, vamos supor. Durante a madrugada. O que é que está rodando nesse meu servidor? Nada. Posso ter um aplicativo ali. E esse aplicativo demanda um excesso, um grande uso do meu processamento. Coloco o meu computador, o meu servidor, para processar essas informações, tudo de madrugada. Então, eu não precisei de um computador só para aquilo ali. Coloco de madrugada. Posso administrar melhor aquela máquina, definir que é a questão da quantidade de memória, quantidade de processamento. Posso dar um ajuste. Claro que a máquina é virtual, os ajustes são virtuais. Eu não vou chegar lá e botar mais memória. Não. Eu boto mais memória com o servidor ainda em funcionamento. Virtualizado, eu altero ali aquela variável e está tudo certo. Aí, a gente cai na seguinte questão. Já falei muito de o que era a máquina, os benefícios, mas o que são as máquinas virtuais, certo? O que é que eu posso chamar de VM, como muitos utilizam o comando, né? Ah, eu tenho uma VM, que vem aí de virtual machine do inglês, né? Ou seja, um container de softwares, rigidamente isolado, como eu comentei. Tem ali aquele sistema operacional, né? Virtual. Ou seja, rigidamente isolado, que contém o sistema operacional em cada aplicativo, tá? Cada VM é completamente independente uma da outra. Ou seja, eu posso até virtualizar a questão da rede, certo? Uma máquina eu posso conectar diretamente com a outra máquina, tá? Isso virtual, né? Não vou chegar com o cabo e conectar para o lugar, não. Faço dois comandos aí no meu virtual box e posso até fazer uma conexão direta entre uma máquina e a outra. Vamos supor, um servidor web e um banco de dados, por exemplo. Dois virtualizados, os dois ali se comunicam. Então, aparentemente, né? São máquinas distintas, mas na verdade são máquinas virtuais, tá? Então, cada VM contida completamente independente, eu posso colocar múltiplas VMs em um único computador, conforme eu já comentei, e permitir que vários sistemas operacionais executem, tá? Em um único computador físico, certo? Mas, como tudo isso vai funcionar, professor? Vamos fazer uma representação gráfica disso daí? Vamos ver uma imagem? Então, do lado esquerdo, nós temos um único computador, realizando aí, certo? Essa função de servidor com um sistema operacional e uma aplicação, tá? Do lado direito, nós temos aí um servidor também, possivelmente de maior porte, certo? Com a virtualização e em cima, cada sistema operacional e suas aplicações, certo? A gente pode observar aí, são seis sistemas operacionais. Poderia até ser mais ou talvez menos, isso vai depender da necessidade, tá? Então, temos aí cada plataforma em cima da virtualização, certo? Então, é possível, tá? Montar vários sisteminhas aqui e configurar. Se eu quisesse realizar um backup, por exemplo, eu poderia realizar o backup? Poderia. Poderia realizar o backup dessa minha máquina, tá? Apenas da máquina que eu necessito. Ou seja, eu não preciso desligar todo o servidor. Eu apenas desativo, desabilito um único computador virtual, né? Virtual machine. Realizo ali a cópia, faço o meu backup e depois levanto o servidor, certo? O servidor principal continuou funcionando. Todas as aplicações, todos os outros serviços, outros servidores virtuais, continuaram funcionando, eu não fui necessário, né? Muita modificação, não precisei de muito, vamos dizer assim, de tanto trabalho. Ou seja, facilitou a minha atividade, facilitou o meu dia, certo? Então, a gente chega aí, como eu comentei, se facilitou, a gente chega nos nossos benefícios, né? Então, quais são aí os benefícios que eu posso tirar, tá? Diversos sistemas operacionais em uma máquina, tá? Divisão de recursos, ou seja, eu posso dividir o recurso de uma máquina para uma determinada máquina virtual, eu posso isolar ali uma falha. Lembra que eu comentei no backup que eu desligo apenas uma máquina virtual, desligo ali, isolo a falha, recupero, ah, vamos lá, eu posso levar o meu servidor do trabalho para casa, se ele for físico, não vou poder nunca, né? Mas se for uma máquina virtual, eu posso botar ali a minha máquina virtual no meu pendrive, levo para a minha casa, né? Ou no meu disco externo, conecto no meu computador, tá? E assim, não preciso nem trabalhar remotamente. Faço ali os ajustes em talvez um home office, né? É o que a gente vem aplicando aí bastante em virtude dessa pandemia, né? Posso também, ah, o servidor fica lá no data center, posso copiar o servidor para uma máquina, certo? Ah, está tendo um problema, qual o problema? Isola ali aquela falha, copio pela própria rede da empresa e realizo a configuração dentro da minha máquina. Por que dentro da minha máquina? Porque eu posso também ter o virtual box na minha máquina pessoal, certo? Então, isolei ali a falha, preservação de desempenho, certo? Aproveito melhor o desempenho, conforme eu comentei. De madrugada, eu boto o servidor para rodar. Ah, de manhã, o que é que acontece muito aí nas empresas? De manhã, todo mundo chega às 8 horas, faz o login ali, o Active Directory, vai lá para cima o recurso. Ou seja, o resto do dia ninguém faz o login, ou talvez só na hora do almoço. E são dois momentos apenas que eu tenho uma atividade. Então, o servidor que vai ficar parado o resto do dia, certo? O resto do dia é parado, mas se for virtualizado, é só um determinado momento, tá? Preservação do desempenho, como eu comentei, e facilidade de mover ou copiar as máquinas, tá? Esses aí são os principais benefícios que a gente pode visualizar dentro da máquina virtual, tá? E quais são os tipos que a gente pode enfatizar aqui? Nós podemos ter máquinas virtuais voltadas para eficiência, certo? Como eu comentei, né? Ajusta aí a questão do desempenho. Redação de custo operacional, já foi comentado, tá? Desempenho de aplicativos e maior disponibilidade do servidor, certo? Então, eu vou fechar aqui a janela para poder visualizar o resultado da nossa enquete, tá? Deixa eu só acessar aqui a página do Google Forms para poder fornecer aí a resposta a vocês. Só um minuto, por gentileza. Vocês conseguem visualizar o Google Forms na janela que está a apresentação? Eu sou o Felipe, tá? Tá no slide do resultado. Tá no slide do resultado. Deixa eu tentar trocar aqui a janela. Vamos verificar aqui. Deixa eu trocar aqui a apresentação, interromper. Conforme eu comentei, né? Eu vou precisar fazer algumas manobras desse tipo durante a apresentação. Deixa eu trocar a apresentação. Tranquilo. Tranquilo. Pronto. Eu acho que agora está carregando. Chegou aí? Chegou. Pronto. 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 Obrigado, Humberto. Então, podemos visualizar aqui. A maioria desconhece, né? 42%. Na verdade, empatou, né? Uma boa parte desconhece o que é o VirtualBox, a virtualização, né? Está aprendendo agora. Uma outra parte aqui, nove pessoas, né? Responderam que utilizam o VirtualBox, duas pessoas, né? 9% utilizam o VMware e acho que uma pessoa só, nenhum até então. Então, é, mas podemos visualizar aqui. Na maioria não conhece o VirtualBox, está vendo aqui a primeira vez a questão da virtualização. Empate, né? Vamos assim dizer. Utilizam o VirtualBox, uma pequena fatia, o VMware. Eu acredito que, talvez, não sei se pelo fato do VirtualBox oferecer recursos gratuitos, Talvez, isso apresente aí uma grande aceitação do VirtualBox. O VMware, por sua vez, já cobra um determinado valor, né? Para utilizar o aplicativo. Então, talvez por isso, não tenha tanta aceitação. Muito embora, tá, pessoal? No meio, assim, como é que a gente pode comentar? No meio profissional, né? Em algumas empresas, a gente vai encontrar muito o uso do VMware. Muitas empresas, muitas empresas, elas utilizam o VMware, tá? O que não descarta aí o uso do VirtualBox, tá? Ele também é bastante utilizado, tá? Em, a ferida, que em empresas menores. Mas, ambos aí são bem aceitos pela comunidade de TI, tá? Para quem aí desconhece, tanto o VMware quanto o VirtualBox é bastante aceito, tá? Aí, acho que até aquela história, né? Vai a gosto do freguiz, né? Aquela questão, ah, um prefere, outro teve mais facilidade porque é gratuito, outro não teve porque é pago, mas, enfim, tá? Dando continuidade com a nossa palestra, eu vou precisar trocar aqui a janela mais uma vez, certo? Dando continuidade com a nossa palestra, eu vou precisar trocar aqui a janela mais uma vez, né? Dando continuidade com a nossa palestra, eu vou precisar trocar aqui a janela mais uma vez, né? E aí? Dando continuidade com a nossa palestra, eu vou precisar trocar aqui a janela mais uma vez, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Humberto, chegou aí a apresentação? Chegou, professor. Chegou, professor. Chegou? Pronto, muito obrigado. Vamos continuar, então, a apresentação. Continuando, tá, pessoal? Para quem não conhece o VirtualBox, essa aqui é a interface gráfica do VirtualBox. A gente pode instalar o VirtualBox nos nossos computadores, nos nossos desktop, notebooks, tá? Não tem problema, a gente instala, configura, utiliza aí tranquilamente. Não é necessariamente que a gente vai instalar em um servidor, tá? Pode criar aí diversas máquinas virtuais, tá? Ah, criei a máquina, funcionou, o que é que eu posso fazer? Tiro da minha máquina, do meu desktop notebook, levo lá para o servidor, copio, boto para rodar. Simples, tá? Já está todo configurado, todo ajustado, já deixei ele, aquela velha história, deixei ele brilhando, né? Perfeito, então, posso colocar lá no servidor tranquilamente, tá? A única questão é, se ele for VirtualBox, tem que rodar em VirtualBox, tá? Se for VMware, ele não vai rodar na VMware, tem que ser específico daquele fabricante, tá? Daquela plataforma, então, se a gente fosse instalar aqui o VirtualBox, tá? No nosso computador, essa seria a cara dele, tá? Ele permite também que seja utilizado por linha de comando, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? Permite também que seja utilizado por linha de comando, eu posso dar os comandos para criar a máquina, criar os discos virtuais, certo? Tudo por linha de comando e como é que a gente pode facilitar isso, tá? Se a gente está utilizando por linha de comando, a gente dá um comandozinho lá para criar a máquina virtual, dá um comando para criar os discos, estartar a máquina, parar, reiniciar. Então, eu já poderia, de certa forma, até acessar remotamente esse meu VirtualBox pelo SSH, né? Chego ali no Linux, faz SSH, acesso remotamente, linha de comando e configuro todo o meu, a minha máquina virtual, né? Eu faço as atividades que eu necessito, tá? Mas, também existe a possibilidade, certo? De ter uma interface amigável, de não precisar da linha de comando, né? Eu instalo lá no meu servidor, servidor, por sua vez, ele não tem interface gráfica, né? Interface só para linha de comando, no caso, o que eu comento é a questão do servidor Linux, né? Que é o que a gente está trabalhando hoje, né? A questão da instalação no Linux. Então, posso instalar no servidor, certo? O servidor não tem interface gráfica, mas e aí, Filipe? Aí, a gente cai no PHP VirtualBox. Essa é a cara, tá? Esse aqui é o PHP VirtualBox, que a gente pode utilizar, tá? Desse recurso para facilitar o nosso acesso às máquinas virtuais. Eu chego lá no meu servidor, né? No meu... Nas minhas configurações, tá? Pego o IP, né? No caso, eu pego o IP do meu servidor, chego lá na minha máquina remota ou no meu... Até dentro da própria empresa, né? Pego minha máquina, digito ali o IP, o endereço do servidor e consigo ter acesso com a interface amigável. Ou seja, não preciso também utilizar... Ficar sempre utilizando a linha de comando. Eu utilizo aí a interface gráfica e realizo os comandos do mesmo jeito que utilizaria, tá? O meu... No caso, o meu VirtualBox no meu Dexter. Sem nenhum problema, tá? Sem nenhuma dificuldade, certo? Agora, claro, para isso, tá? Para ter toda essa facilidade, a gente precisa realizar alguns comandos antes. Realizar toda a configuração do PHP VirtualBox, certo? Claro, instalar o... Instalar o VirtualBox, né? Na máquina e ajustar para que eu possa acessar remotamente, né? Eu preciso dessas definições, tá? Então... A gente chega na seguinte pergunta. Onde é que eu vou utilizar o VirtualBox, né? Talvez ela até já se responda em base em algumas questões que eu levantei aqui, certo? Mas, onde é que eu posso utilizar? Onde é que eu vou aplicar isso daí? Bem... Geralmente, tá, pessoal? Geralmente, a gente utiliza um servidor, talvez, de pequeno porting, certo? Pode utilizar a profissão de um servidor de pequeno porting, pode... Pode instalar e realizar algumas atividades, tá? Não só um servidor de grande porting. Pode se colocar num pequeno e, vamos supor, sou um aluno, tá? Eu tô aprendendo. Tô vendo ali aqueles conceitos, né? Posso realizar toda essa atividade, tá? Essa instalação. Eu falei de servidor de pequeno porting. Posso colocar no meu desktop? Pode também. Pode instalar, tá? O PHP VirtualBox. Não vai fazer, assim, muito sentido, né? Porque a gente já tem o VirtualBox que desenvolve essa atividade, né? Que faz essa interface gráfica. Não vai ter, assim, muito sentido, mas também pode fazer a critério, assim, né? A questão do conhecimento, pra aprender, tá? Posso utilizar pra pesquisas. Por exemplo, eu tenho um servidor que eu pretendo realizar alguma pesquisa, alguma atividade, por exemplo. Tenho a... Pretendo rodar uma inteligência artificial pra pesquisar alguma informação, pra lhe dar algum trabalho. Então, coloco ali no meu servidor, tá? E mantenho a máquina funcionando, certo? E vai facilitar o meu suporte. Se aplica também a grandes empresas, pode ser aplicado também. É só a questão do uso, né? Você quer usar, pretende. Você é um grande administrador aí de redes de determinada empresa e quer aplicar. Pode utilizar. E vai colher aí, né? Todos esses benefícios, tá? Então, dando continuidade à palestra, tá? Como instalar e... Por exemplo, como instalar o PHP VirtualBox e o VirtualBox. Então, a gente vai entrar agora na etapa do passo a passo, tá, pessoal? Deixa eu... Vou precisar fechar mais uma vez aqui essa janela, certo? Deixa eu parar a apresentação. Então... Deixa eu... Pronto. Humberto, tá conseguindo visualizar aqui o terminal? Sim, professor. Tá tranquilo. Pronto. Vamos dar continuidade, então. Eu levantei um servidor, tá, pessoal? Remoto. E vou realizar todas as operações aí com esse servidor por meio desse terminal, certo? Então... Vou... Todos os comandos, configuração do... Relativos ao VirtualBox, tá? Quando eu instalar o PHP VirtualBox, eu vou chamar aí, no caso, eu vou trocar novamente a janela, né? Vou chamar o PHP VirtualBox por interface gráfica, né? No caso, pelo meu navegador, certo? Então, essa aí é a única diferença aí que eu vou ter que trocar até o final da palestra, tá? Mas, vamos seguir. Primeiramente, tá? Eu vou conectar o meu servidor via SSH, tá? 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 Eu acho que deu alguma queda. Travou aí também, né? Deixa eu entrar em contato com ele aqui pra perguntar rapidinho se teve alguma bronca lá. Acho que ele já deve estar ingressando. consegue ouvir aí, professor? Mas o seu áudio não tá saindo aqui, não. A gente não tá conseguindo te ouvir, não. Tenta desconectar e conectar novamente. Eu acho que deve ser algo nesse sentido aí. O professor Antônio Marcos aí tá com a gente também. O professor Antônio Marcos, Campos Afogados. Boa noite, professor. Obrigado aí pela presença. Tem mais algum colega aqui, enquanto o professor Filipe tá entrando novamente aí. Valeu aí, professor. Olha aí. Então, galera aí de matemática, dá pra gente depois fazer a discussão do modelo aí que o professor Edson costuma falar da virtualização, tentar juntar aí as duas áreas. Vou só entrar em contato aqui, pessoal, com o professor Filipe pra saber... Oi, Laura. Atualmente, eu tô com disciplinas de desenvolvimento, engenharia de software, desenvolvimento pra orientar objetos, engenharia de software e arquitetura de computadores. Deixa eu ver aqui se o professor Filipe... Eu acho que como ele tava pelo 4G, deve ter tido alguma queda. O pessoal que fez as perguntas aí, tá? Eu anotei tudo aqui, e assim que o professor Filipe conseguir retornar, a gente faz aí uma roda de conversa. Ele tava comentando aí do VirtualBox, do VMware, e eu lembrei que na época que eu estagiei, a gente usava o VMware na empresa lá, era justamente com a arquitetura Linux, devido a grande quantidade de dados que se consumia lá, e aí a gente trabalhava aí quando ele falou, principalmente em questões de empresa, é mais comum a gente ter o VMware lá sendo utilizado, aí eu lembrei, deixei até aqui pra gente poder discutir um pouco também sobre isso no final da atividade. Deixa eu ver se ele consegue dar um retorno aqui. Cláudio, vamos trazer Javier Ferregar em mãos. O professor Filipe tá falando aqui, aí ele tá retornando aqui. Javier Ferregar em mãos. reforçando a necessidade de juntar as áreas aí, matemática, informática, isso aí, professor. Javier Ferregar em mãos. Javier Ferregar em mãos. A gente tem mais alguém que tá prestigiando o evento aqui, e aí que não é daqui de Pernambuco. Vi que tem a Elisângela, que é do Mato Grosso. Tem um pessoal no início das atividades que era do Acre. não sei se tá nessa atividade daqui, mas a gente tem uma galera de fora aí prestigiando o evento. E aí é bem bacana. O professor Filipe tá tentando aqui. pronto, acho que ele retornou aqui. Professor Filipe, consegue ouvir? Sim, consigo ouvir. Pronto, bem-vindo aí de volta. Estamos lhe ouvindo. Muito obrigado. Desculpa a todos, tá, pessoal? Tô com um problema aqui de conexão, mas acho que agora já foi resolvido. Show de bola. Vou ficar à vontade. Pronto, vamos continuar, então. Deixa eu pegar aqui a janela, tá? Pronto. Vamos voltar à nossa atividade. Não conseguindo visualizar a janela aqui do terminal. Como que sim, professor? Como que sim, professor? Bom, então vamos lá. Aqui eu já conectei, tá, turma? Como eu havia comentado, né? Antes da conexão cair, eu conectei via SSH o meu servidor, tá? Coloquei o meu login e aqui eu tô como usuário, certo? Apenas usuário. Não sei se todos sabem, né? Mas pra realizar toda e qualquer operação no Linux, né? A gente precisa ser o super usuário, né? Tem que ser o, como chamam no Windows aí, o administrador da máquina, né? Então, vamos configurar aqui como o root, tá? Também aqui o root. Realizei o meu login, certo? Primeiramente, tá? Antes de instalar tudo aí, qualquer... Tudo e qualquer aplicativo no Linux, vamos atualizar o meu repositório, tá? Então, apetite, git, tá? Update. Então, eu vou botar aqui. Aqui ele está atualizando o repositório Vai levar um pouquinho mais de tempo Por conta da questão da minha conexão Que está um pouco limitada Não está essas coisas todas Não está muito boa hoje Não resolveu cooperar com o nosso workshop Então está dando um pouquinho mais de dificuldade Mas vamos seguir Atualizar aqui os repositórios Para que eu instale todos os aplicativos Para a configuração do VirtualBox Pronto, atualizei o meu repositório Então vamos aqui para a instalação Ativite novamente Instal Eu vou precisar Instalar o Build Essentials O Linux Headers Vou utilizar os cabeçalhos Isso daí vai variar de uma máquina para outra Certo? Então, na verdade não de uma máquina para outra Mas de um sistema operacional para outra O DKMS, certo? Um ZIP e o WGIT Mas professor, WGIT também Sim Essa minha máquina eu peguei zerada Ela não tem instalado Está limpa Limpa mesmo Não tem instalado nada na máquina Então, vamos instalar Operação inválida Onde eu digitei errado aqui Tá pessoal? O WGIT está ali no install Deixa eu digitar novamente Pronto Pequeno erro de digitação Vamos agora aguardar que essa instalação aconteça Não deveria demorar tanto Tá pessoal? Realmente o tamanho do pacote Dos aplicativos que eu estou instalando São pequenos Mas a conexão Não está comparando muito Eu vou adiantando Certo pessoal? Enquanto ele instala A gente vai precisar de um software Que é o VirtualBox Propriamente dito Então Como é que eu vou conseguir o VirtualBox? Mais uma vez eu vou interromper a apresentação Para abrir um navegador Certo? Eu vou parar aqui E abrir com o Chrome Pronto Abrir aqui o Chrome Vou colocar aqui o endereço do VirtualBox Certo? www.virtualbox.org www.virtualbox.org Abrir aqui o VirtualBox Certo? Aí a gente observa aqui Que o download é a última versão Tá? VirtualBox 6.1 Vou clicar aqui na aba de downloads Certo? E Aqui ele tem diversas plataformas Tem tanto para Windows Linux Solaris Então No nosso caso Que é o Linux Clicar aqui na opção do Linux E escolher qual o Linux Tem o No caso aqui O Centros OS Red Hat O Butto Debian Open Source Fedora E Enfim Diversas Distribuições aí do Linux Pode utilizar No caso aqui a minha É a 10 Certo? Vou clicar aqui com o botão direito Certo? E Copiar o link Certo? Copiei o meu link address Vou fechar mais uma vez a apresentação Para voltar lá para o meu terminal Certo? Para a minha linha de comando Então, tá? Em minha linha de comando Vou digitar aqui o comando LS, né? Para observar em qual diretório eu estou Ah Onde é que eu vou salvar o meu download? Vou colocar na pasta Downloads Então CD Downloads Acessei a página LS Já está aqui o VirtualBox, tá? Mais Seria WGIT E coloco o endereço, tá? VirtualBox O endereço que a gente copiou lá da página Do próprio VirtualBox WGIT VirtualBox Ele vai baixar O VirtualBox Certo? Aguardando um pouco aí Devido a Mais uma vez A conexão, tá? A gente vai precisar Ter um pouco de paciência Para Que Ele realize aí o download O verticalBox O deck É O O O Quero O Obrigado. 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 Então, eu vou cancelar aqui o download, tá pessoal? Eu já coloquei na minha máquina aqui a questão do VirtualBox, tá? Vamos imaginar aqui que ele baixou com sucesso e conseguiu completar, tá? Não daria nem uma mensagem, daria apenas uma mensagem que foi possível completar o download, tá? E assim poderíamos instalar, tá? Vou para o diretório onde eu coloquei, o VirtualBox, tá? E está aqui o VirtualBox. Aproveitei já e coloquei um outro, um pacote de extensão do VirtualBox que vamos utilizar também, certo? Durante a nossa atividade. Então, coloquei aí o pacote, tá? Já deixei pronto. Vamos realizar a instalação do VirtualBox, tá? Então, para realizar a instalação no Linux, né? D-PKG-I-VirtualBox, tá? Opa! Deu uma mensagem, certo? Deu um erro. O que é que acontece, tá? A gente precisa ajustar aqui, né? Expor, tá? Definir a variável do ambiente, tá? No caso, a gente tem que ajustar o nosso patch, tá? Então, para ajustar, nem todos os Linux vai exibir essa mensagem não, tá? Se não me engano, eu instalei da última vez no Ubuntu. Ele não deu essa mensagem de erro, tá? Mas como é que a gente faz esse ajuste aí do patch? Como é que a gente vai exportar, tá? A gente lança o seguinte comando, tá? Export patch, entre acha, né? Barra bin, sbin, dois pontos user, sbin, tá? Dois pontos sbin e vai ajustar todo o patch, no caso do Linux, tá? Exportar. Dá enter. Vamos tentar novamente. Possivelmente, a gente vai ter que instalar algumas dependências também, tá? Repete o procedimento. Pronto. No caso, ele já tá rodando o VirtualBox, tá? Essa máquina aqui, ela... Deixa eu tentar encontrar outra máquina aqui, tá? Isso aqui, no caso, já tá com o VirtualBox. Já tá rodando no fundo. Deixa eu cancelar aqui a apresentação, né? Sair dessa daqui. E aí? Então, vamos realizar novamente o procedimento. Vamos lá. Desculpa. Então, vamos lá. 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 Será necessário, tá? Vamos lá. 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 Eu acredito que em um conceito assim, no meu ponto de vista, generalizando aí, acho que na questão de pequenas empresas, acho que seria mais o virtual box, tá? Grandes empresas, aí vai para o Hyper, vai para o VMware, certo? Mas isso é bem relativo, tá? Entendi, Marcia. Uma outra pergunta que segue, ela está relacionada à palestra que teve pela manhã, que foi sobre TI Verde, e aí também o palestrante comentou essa questão da virtualização, e aí a pergunta puxa um gancho para o que tu acabou de falar. É o seguinte, o palestrante falou que com a virtualização pela manhã, se aproveita a ociosidade da CPU e o fato de todos os sistemas operacionais modernos serem multi-tarefa e fazer o computador simular outro computador, ou até em alguns casos apenas simular outro sistema operacional para poder executar o mesmo hardware real. E aí vários sistemas virtuais, e assim otimizar o uso dos recursos computacionais. E aí a pergunta, na verdade é uma dúvida que o colega está aqui, é para que pudesse explicar essa relação, acredito, pelo que ele colocou na pergunta, entre a virtualização e os benefícios relacionados à TI Verde? Certo, entre a virtualização, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá? Os benefícios entre a virtualização e o TI Verde, é isso? Isso, como é que está relacionada essa questão da virtualização com a TI Verde? Só um minuto, Humberto. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas dependências, eu vou aproveitar para instalar, enquanto eu respondo essa pergunta, pode ser? Tranquilo, pode sim, fica à vontade. Pronto. Só dando um espaço aí, uma pausa aí nas perguntas, tá, pessoal? A gente vai precisar também instalar o Apache, o PHP, né? PHP VirtualBox, a gente tem que instalar o PHP, PHP MySQL, Lib, Apache 2, ModPHP, PHP SOAP e o PHP XML, certo? Então, vou aproveitar esse momento, tá? Que o computador aqui já terminou de instalar e já vou instalando essas bibliotecas e respondendo aí, tá? Instalando esses aplicativos e respondendo as perguntas, tá? Então, para instalar, mais uma vez, apt-git, essa seria uma etapa à frente, certo, pessoal? Estou dando um pulo aí para poder adiantar, certo? Apt-git, instalo, vamos colocar aqui o Apache, o PHP, coloquei todos eles. Mais uma vez, deseja baixar? Aquela velha pergunta do Linux, tá? Vai ocupar tanto espaço após a instalação? Será necessário baixar tantos megas? Vamos colocar assim. E vou deixar ele baixando aqui e voltar à nossa pergunta, certo? Então, o benefício, tá? Na verdade, o TI verde está diretamente ligado à virtualização, certo? Por quê? Qual é o conceito do TI verde? E a gente tem que preservar aí a natureza, né? Para economizar energia, economizar energia, a gente está poupando aí nossos recursos, né? Ou seja, no caso de uma usina, né? Uma usina termoelétrica que vai necessitar da queima de combustível, seja ele o carvão, né? O gás natural, tá? Então, vai precisar queimá-lo em combustível, certo? Para gerar energia. Então, a queima desse combustível vai liberar poluente, né? O CO2, o que acarreta, né? O que causa aí a questão do aquecimento global, né? Temos aí a questão do aquecimento, então não é, vamos assim dizer, né? Como não é a questão boa para o meio ambiente, não é o ideal para o meio ambiente, certo? Então, quanto mais eu poupar de energia elétrica, né? Quanto mais eu puder economizar, ou seja, meu computador, se eu posso deixar ele desligado e depois ligar novamente, é mais interessante. Por quê? Eu economizei aquele tempo ali, ele não gastou de energia, né? Aquela velha questão do monitor, né? Até existia um aplicativo antigamente, né? Você instalava e ele desligava aí o monitor antes de dar o papel de parede. Ou seja, ao invés de manter o papel de parede, né? Ou, perdão, papel de parede não, a proteção de tela, né? Ao manter a proteção de tela, aquele desenhozinho, aqueles... Ou alguns colocavam até fotos na proteção de tela. Ao manter aquela imagem, desligava, né? Colocava o monitor em stand-by para que a energia fosse economizada, certo? Ou seja, ele calculava ali e até comentava esse programa. Ele dizia, ah, você economizou, ou melhor, você poupou que X árvores fossem derrubadas para manter o seu monitor ligado, certo? Então, é possível gerenciar essa questão da energia, né? Você pode manter e diretamente estar ligado ao TI verde. Ou seja, eu desliguei o meu monitor, certo? Ou, perdão, está diretamente ligado à virtualização, tá? Desliguei o meu monitor para poder poupar a energia, certo? Naquele tempo ali eu estava poupando. De mesmo modo, eu vou poupar no caso do meu servidor. Ou seja, se no computador pessoal eu desligo o monitor, no meu servidor, claro, eu não vou chegar lá e... Eita, o servidor ninguém está usando, ó. Eu vou pegar e desligar o servidor. Não teria sentido, né? A ideia do servidor é que ele fique, ele trabalhe, né? 24 horas aí por dia e esteja com 100% de disponibilidade. Ele não é, ah, o servidor caiu. Não é interessante o servidor que cai, né? Então, tem que ficar ligado direto? Tem. E como é que eu vou aproveitar melhor esse recurso? Ou seja, eu vou no meu servidor e o tempo que ele está ocioso, como eu comentei, o ideal seria desligar. Então, se eu virtualizo, ele vai estar disponível em um servidor de grande porte, tá? Em um servidor que comporte aí toda a necessidade da empresa. Ou seja, no lugar de 10 servidores pequenos, eu coloco um servidor virtualizado, tá? E num determinado momento, né? Que aquele servidor pequeno estaria parado, na verdade, ele está funcionando dentro da minha máquina virtual, mas, vamos dizer assim, não está em stand-by, mas ele não está consumindo, vamos dizer assim, tanta energia elétrica quanto se fosse um servidor de pequeno porte. Ou seja, ele está ali disponível na minha virtualização, mas outros servidores virtuais estão rodando. Ou seja, vamos supor um servidor web, tá? O servidor web, a qualquer momento, uma pessoa pode realizar o acesso. Chego lá, acesso a minha página web, a página da empresa, né? Realizo esse acesso e utilizei aquele recurso, né? Utilizei, fiz uso daquele servidor. Então, já o Active Directory, ele precisa estar ligado, né? Porque qualquer, imagina, ah, cheguei atrasado na empresa, 10 horas da manhã e vou fazer o login. Eu não posso chegar e encontrar o servidor desligado, eu não vou conseguir fazer o login. Então, tem que estar disponível, mas a maior parte ali do uso desse serviço, né? A maior parte seria o quê? No momento que as pessoas, que os funcionários estão chegando na empresa. Então, ele é útil, é muito interessante, é muito útil, mas em um determinado momento. Ou seja, o resto do dia, à noite, à madrugada, ele estaria apenas consumindo energia elétrica, como o caso do monitor, estaria ligado ali sem necessidade. Quando a gente fala de virtualização, o servidor virtual, ele está na máquina, na máquina ali, real, né? Não na máquina, a máquina virtual está em cima da máquina real, como a gente viu na imagem, durante a apresentação. E o que é que acontece? Ele está ali funcionando, mas consome a mesma energia, porque o servidor real, o de grande porte, né? O servidor real já está ligado de qualquer forma e está sendo utilizado, porque outras máquinas virtuais estão utilizando aquele computador. Vamos supor, vamos supor, no caso, o servidor web, ou até outro servidor que você precisa levantar, um servidor de banco de dados, por exemplo. Então, você aproveita melhor os recursos e gasta menos energia. Acho que, assim, a explicação foi um tanto longa, mas acho que eu consegui exemplificar bem aí essa questão, né? Foi sim, professor. Muito boa. Cláudio aí, pronto, Cláudio aí já colocou aí que estava massa a resposta. Tem mais duas perguntas aqui, uma foi feita pela Eduarda, ela pergunta se todas as perguntas são seguras. Oi? Oi, seria assim, ele terminou de instalar aqui, não seria melhor continuar as etapas e depois voltar, caso necessário, para as perguntas? Pode ser, pode ser. Deixa a pergunta para o final. Vou falar aqui, já que ele terminou de instalar, né? Até porque acredito que muitos aqui estão aguardando a finalização dessas etapas, né? E a gente consegue finalizar aqui a questão da configuração, tá? Então, vamos lá. Terminou de instalar certas dependências, né? Aproveitei e instalei logo o meu Apache, o meu PHP, tá? E, conforme eu comentei, eu vou precisar também de uma, de um pacote de extensão, certo? Para o VirtualBox. Esse pacote, ele está disponível também na página lá do VirtualBox que a gente baixou, né? A gente não baixou o VirtualBox no determinado link lá, né? Do site, VirtualBox. Então, abaixo do link do download, tá? Na mesma aba do download ali, tem um link para um pacote de extensão, chamado VirtualBox Manage Extension Pack, tá? Então, esse pacote, eu já realizei o download, tá? Eu não vou precisar baixar ele. Eu já deixei aqui, inclusive, na máquina. Quando eu comentei, ah, vou colocar aqui na minha máquina o meu VirtualBox instalador e vou colocar aqui já o pacote de extensão, certo? Então, a gente, no caso, né? Se não tivesse baixado, seria necessário repetir o mesmo procedimento. WGIT, tá? E coloca o site lá, o link do pacote de extensão. Como eu já tenho baixado e já fiz o exemplo, né? Do download do VirtualBox, não vou repetir esse exemplo novamente, tá? Vou apenas passar para a instalação. Então, LS, eu tenho aqui o meu Oracle VirtualBox Extension Pack, tá? Versão 6.1. E vou instalar no meu VirtualBox, tá? Então, qual o comando que eu utilizo? Eu vou botar aqui VBox, tá? O VBox, o VirtualBox já está instalado na máquina, certo? Manager. Então, extensio.pack, tá? Deixa eu ver se ele vai completar aqui. Extpack install Oracle VirtualBox, tá? Eu já completei aí, ele já está disponível. Dou enter e ele vai realizar a instalação. Aceito os termos do usuário, aceito, né? Aquela leitura dinâmica da que a gente realiza rápido aí, ler todos os termos, né? Então, instalei o meu pacote de extensão. Sucesso, tá vendo? A mensagem. Hora que eu instalado, com sucesso. Então, vamos lá. A princípio, tá, pessoal? Eu já tenho aqui o VirtualBox funcionando. Já poderia criar as minhas máquinas virtuais. Tranquilamente. Poderia criar uma máquina virtual, tudo por linha de comando. Ah, poderia criar no meu computador, no meu desktop e rodar aqui no servidor. Poderia. Era só copiar o arquivo, tá? Os discos virtuais, os arquivos de configuração. Colocar aí no meu servidor e rodar. Mas, no nosso caso, né? A gente quer o PHP VirtualBox. E onde é que eu vou conseguir o PHP VirtualBox, professor? Vamos lá. A gente precisa entrar numa página, certo? Num site, não sei se todos aqui conhecem, chamado GitHub, tá? Eu vou fechar aqui a apresentação do terminal e abrir novamente o Chrome e mostrava onde está a página do PHP VirtualBox, certo? Deixa eu parar a apresentação. Então... Voltei aqui para o meu Chrome, tá, pessoal? Vou digitar aqui o site, certo? GitHub, tá? VirtualBox. GitHub.com.br VirtualBox. Faltou botar mais um VirtualBox novamente, tá? Pronto. Está aqui o repositório, certo? E tem todos os arquivos para o PHP VirtualBox funcionar, certo? Está aqui o reading, né? É bom que todos leiam, né? Sempre e quando realizar o download. E... Venho aqui e clico no clone, certo, pessoal? Ele vai dar o link aqui, tá? Do... Do... Do zip, né? Para baixar. Eu vou clicar com o botão direito, certo? Para copiar o link. Vou, mais uma vez, parar a apresentação e voltar lá para o terminal, certo? Então, mais uma vez, WGIT, tá? Colei aqui o link. Acredito que esse será mais rápido, tá? O tamanho, ele é pequeno. Mas, se não for, vou interromper aqui mais uma vez e colocar o arquivo, certo? Copiar de um... De uma máquina para outra. Deixa eu ver se eu tenho aqui o arquivo. Eu vou copiar logo, vamos ver qual é que vai sair mais rápido. Se ele vai copiar, você vai baixar mais rápido. Bem, baixar, eu estou vendo que não está tão fácil hoje. Eu vou cancelar aqui o download, certo? Mas, vamos supor que o download, mais uma vez, foi um sucesso, que deu tudo certo, né? Que eu estou com o arquivo. Já coloquei o arquivo aqui na máquina, tá? Dá um ls. Está ali, develop.zip, certo? Então, baixei o meu arquivo zipado, tá? Está ali, compactado o meu arquivo, certo? Eu vou precisar fazer o que agora? Extrair o meu arquivo, certo? Descompactar. Então, para descompactar, análise nelecomando, né? Zip, develop, que é o nome do meu arquivo, .zip. Descompactei tudinho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar, tá? Aqui tem todos os arquivos da minha página web, do meu HTTP, o meu PHP. Todo o meu PHP VirtualBox está dentro dessa pasta, que eu extraí. Então, o que é que eu vou precisar? Qual a etapa que eu vou fazer agora? Eu vou precisar copiar todos esses arquivos para o diretório, certo? Onde o Apache está instalado, certo? Onde o Apache vai acessar a minha página web. Ou seja, se eu, por um acaso, fosse testar agora, né? Eu pulei uma... Na verdade, pulei a etapa de instalação do Apache. Se eu testar, colocar o IP da máquina, ele vai mostrar lá que o Apache está funcionando. Vamos verificar se realmente o Apache está funcionando. Vou trocar mais uma vez aqui a janela, certo? Vamos verificar. Está aparecendo aí a janela do PHP, do Chrome? Ou voltou para o terminal? Está no terminal. Está no terminal. Deixa eu parar novamente. Acho que eu apertei errado aqui. Vamos lá, uma janela. Pronto, agora apareceu. Agora está certo. Vamos lá, está no Chrome, no PHP a página? Está. Pronto, então vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer um teste para ver se o meu Apache foi instalado com sucesso. Então, vou tentar acessar o meu servidor, tá? 192, colocar aqui, tem 168.55.207. Opa, beleza. O Apache está funcionando, tá? Página padrão. Então, como é que eu sei que ele está funcionando? Porque ele exibiu essa página e é aquele da seguinte mensagem, ó. It's works. Então, o Apache está ok. O Apache está tudo certo. Então, vamos continuar lá com a instalação do PHP, tá? Do PHP VirtualBox. É, assim, bem simples. Nessa etapa a gente só vai precisar, tá, pessoal? Mover os arquivos do PHP, que a gente baixou e extraiu, tá? Para a página do PHP VirtualBox, tá? Para a pasta, perdão, não para. Para a pasta do PHP VirtualBox, tá? Então, vamos abrir novamente o nosso terminal. E vamos dar o seguinte comando, MV, tá? A pasta que a gente extraiu, ela se chama PHP VirtualBox, tá? Aqui na janela, no terminal, PHP VirtualBox-Develop, tá? Eu vou copiar do jeitinho que está aqui, certo, pessoal? Para não ter tanto, assim, gerar tanta dificuldade nesse processo de aprendizado. Poderia, certo? Se fosse o caso, poderia colocar só PHP VirtualBox, tá? Mas vamos seguir essa etapa, tá? Dessa forma. PHP Develop, tá? Vamos mover aqui para barravar www.html, certo? Copiei, movi toda a minha pasta, certo? E vamos lá para a pasta do, no caso agora, tá? Do HTML. Ops. Acho que eu digitei errado. Vou realizar o procedimento mais uma vez, tá? Tá? Realizar novamente o procedimento, porque eu digitei o endereço da pasta de destino errado. Coloquei duas barras. Vamos repetir, tá? HTML. Deixa eu ver lá se o arquivo chegou realmente da forma correta. Vamos lá. www.html, index, não. Por algum motivo ele não veio. Vamos ver se teve alguma coisa a ver com o fato de eu ter digitado o comando errado, né? Vamos voltar lá para a barra home. Filipe, VirtualBox. Vamos repetir o comando. mv.php. VirtualBox. Barravar. www.html. Pronto. Agora, acredito que não tivemos problema. Vamos verificar se realmente os arquivos estão lá na pasta do Apache, né? Pronto. Tá aqui. A página do Apache, ela continua, certo? Pessoal, o index ainda tá lá. Eu não vou mexer no index, tá? Vou criar apenas um subdiretório aí chamado php-virtualbox-develop. php-virtualbox-develop. Da ULS estão todos os arquivos da minha página. No caso aí, a minha página é o php-virtualbox, certo? Então, eu vou precisar realizar agora a configuração do php, certo? E, a princípio, né? Vocês podem estar observando aí na tela do terminal, certo? E as configurações, ela vem com o nome, certo? Chamado config.php-exemplo, tá? É só um exemplo. A gente vai realizar a modificação, mantém o exemplo, porque caso a gente cometa algum erro, tem como aí resgatar esse arquivo, tá? Então, vamos lá. Para realizar a configuração, vou digitar cp, tá? Config. Config.exemplo, né? Que é o nome do arquivo. E vou digitar o meu novo arquivo, que é config.php. Criopiei o arquivo, agora nós vamos configurar, certo? Nós vamos realizar a modificação desse arquivo. Então, vou chamar aqui o nano, certo? Config.php, que é o nome do meu arquivo. E aqui está o arquivo de configuração do VirtualBox, tá? Ou seja, aqui tem todas as configurações necessárias para a utilização do PHP VirtualBox, tá? Então, vamos iniciar aqui, tá? Tem a classe, php-virtualbox-config, e vamos definir aqui nome do usuário e passe word, tá, pessoal? Um erro aí que muita gente comete, certo? O nome do usuário e passe word não é o que a gente vai realizar o login na página web, certo? Lá na página web é admin, admin, certo? O primeiro login, claro, a gente sempre troca esse admin, admin, para não deixar, né? Pela velha história de, a chave debaixo do vaso, né? Não deixar facilitado. A gente, a princípio, é admin, mas o primeiro acesso a gente vai trocar a senha. Mas, esse usuário e passe word que ele está pedindo, certo? É relativo ao usuário da máquina, certo? No Linux, a gente tem, assim como no Windows, que é multi-usuário, né? A gente tem diversos usuários. Então, para que o PHP VirtualBox administre o VirtualBox, ele precisa de quê? De um usuário, certo? Precisa colocar ali o usuário para realizar todas as operações. A gente vai dar o comando para o PHP, ele vai executar ali na máquina, e, para executar, precisa que seja o usuário. No caso, tá? Eu vou utilizar o exemplo que já vem por padrão no VirtualBox, tá? Eu vou usar VirtualBox e a senha PES, certo? Claro, se fosse na prática, o ideal seria eu criar um outro usuário, né? Colocar aqui, vamos supor, está VirtualBox, eu poderia colocar aí, talvez, Filipe, o VirtualBox e criar uma senha mais elaborada, certo? Mas, como a gente está aqui aprendendo, estamos praticando aqui, né? Então, vamos utilizar o mais simples, tá, pessoal? Então, mantenho aqui, não altera, certo? A location, tá? A location, eu poderia até trocar esse local, certo? Aqui está como loopback, tá? O endereço de loopback, 127-001 e a porta. Que porta é essa? A porta do meu VirtualBox, tá? Ou seja, eu poderia trocar, porque eu poderia hospedar o meu VirtualBox em uma máquina, certo? Deixar lá virtualizado. E o meu servidor PHP em outra máquina. Professor, em outra máquina, duas? Sim, geralmente a gente não hospeda uma página web em uma máquina, em uma zona chamada DMZ, desmilitarizada. Então, nosso servidor web fica mais exposto a um ataque, né? Enquanto nossos dados, o nosso banco de dados, nossos arquivos, fica ali na retaguarda, certo? Costumes aí na questão da segurança de redes. Então, fica ali na retaguarda e eu posso até manter essa configuração no meu PHP VirtualBox, certo? Aí, aqui eu colocaria o IP da máquina, certo? Onde estaria o meu VirtualBox e no servidor web, aqui mais exposto, certo? Mas, no nosso caso, tá? Na nossa aplicação, nós vamos manter o loopback, tá? Eles têm outras configurações também, como linguagem. A princípio, ele vai estar em inglês, mas pode ser trocado, tá? Pode colocar em português. Para acessar as máquinas virtuais, certo? Eu vou precisar liberar algumas portas. Aqui eu já defino quais são as portas, tá? Eu vou acessar via RDP os meus servidores virtuais, tá? Está definido. Então, existem uma série de outras configurações de opções que ele fornece, tá? Eu estou descendo aqui o terminal para poder, de certa forma, até apresentar, tá? Desabilitar a autenticação não recomendado, né, pessoal? Então, diversas outras opções o PHP VirtualBox fornece. A princípio, tá? O ideal, troca aquelas duas ali de cima, que é a senha e o login. E se for o caso, tá? Se o VirtualBox estiver instalado em outra máquina, em outro servidor, troca ali o endereço de IP, certo? A princípio, essas são as essenciais, tá? As demais, eu nem recomendo mudar muito, tá? Porque a desabilitar a preview box, tá? Não é bizu, certo? Dentro do PHP VirtualBox, a gente vai conseguir realizar um preview, tá? Do que está acontecendo ali na máquina, né? Do que seria o nosso monitor. Então, não recomendo. Aí, trocar o intervalo de update. Ou seja, tudo isso aqui já foi pré-configurado, tá? Pra, 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 assim, funcionar da melhor forma, vamos assim dizer. Então, só se caso exista uma necessidade, o usuário realmente quer trocar aí essas opções, tá? Vale a pena ele trocar. Por exemplo, os arquivos que ele vai reconhecer, ISO, IMG, BIM, HD, OVF, tá? Então, não recomendo trocar, certo? Só aquelas informações que estão lá em cima do arquivo, tá? De configuração. Finalizando, certo? Eu vou fazer o quê? Vou dar o meu Ctrl X aqui do Nano, salvar, tá? As configurações. Salvar as configurações, eu defini ali o quê? Um usuário e senha. Esse usuário e senha, ele não está presente no meu Linux, certo? Eu não tenho VBOX, nem a senha PES. Então, o que é que eu vou fazer? User, né? Comando do Linux para adicionar o usuário, tá? User é ADD, menos M. Qual o nome do meu usuário? VBOX, tá? Menos G, vou definir um grupo também, VBOX. Users. Deixa eu colocar users. Opa, digitei errado mais uma vez. Vou conferir aqui se eu digitei corretamente. Beleza, já existe. A senha, tá? Vou definir a senha. A senha que eu coloquei foi PES. Mais uma vez, criada com sucesso, tá? E, assim como criei o usuário, eu preciso dar permissões para o meu usuário, né? Então, vou criar aqui, tá? As permissões para o usuário, ou seja, quem é que pode aí ter acesso aí? O VBOX e o VBOX User. A minha pasta PHP VirtualBox, tá? Developer. Então, coloquei aqui, defini, tá? Ou seja, dei permissões para que o usuário que eu acabei de criar possa acessar, certo? Na verdade, como ch1, eu defini ele como proprietário da pasta, certo? E vou definir as permissões, certo? Deu errado aqui porque eu não completei a questão do nome da pasta do VirtualBox, né? Que eu coloquei o developer aqui no final. Então, configurado, tá? Dei as permissões. Só conferir a questão da configuração se está certa mesmo. Pega a PES, tá? Muito cuidado quando definir a senha, pessoal. Se trocar essa senha aqui, não vai conseguir acessar, certo? Vamos definir também a configuração no VirtualBox, tá? Então, nano, barra etc, default VirtualBox, tá? Vou lá no meu VirtualBox e vou dizer que o meu usuário, certo? Que eu acabei de criar, tá? Vbox Web User é o Vbox. Se fosse outro usuário, se eu tivesse criado lá no meu usuário, Filippo, por exemplo, seria aí Filippo, certo? Fechando a configuração, agora eu vou restartar todo o meu sistema, certo? Como é que eu vou restartar, professor? Como no Windows que eu reinicio tudo, não, basta só reiniciar aqui os serviços, tá? Vou correr um pouco mais, certo, pessoal? Para não demandar mais tempo. Reinicio o meu VirtualBox, certo? E agora vamos fazer um teste se realmente tudo funcionou. Deixa eu trocar aqui a janela mais uma vez. Só um instante enquanto eu troco. Então, solidão que eu tô fazendo como é que eu fiz um teste, hein? Então, GOT 1, 2, 3, 3, 4 e ton. Então então, eu vou fazer isso, tá? E aí? Pronto, então, estamos aqui novamente no Chrome, né? Humberto, está aparecendo o Chrome aí? Está sim, Filipe. Está sim, Filipe. Pronto, obrigado. Vamos lá, vamos digitar o endereço IP, no caso do meu servidor, né? 207, barra. Aí, qual foi a pasta lá que eu coloquei o meu PHP VirtualBox, tá? Coloquei PHP VirtualBox, traço, deixa eu conferir aqui. Develob. Prontinho. Então, meu PHP VirtualBox está instalado, está funcionando, certo? Professor, está funcionando mesmo? Está sim, vamos colocar aqui a senha, tá? E o usuário. Como foi que eu falei durante a apresentação? Primeira senha, admin, admin. Se tudo deu certo, tá, pessoal? Ele vai carregar, não vai dar uma mensagem de erro. Se der alguma coisa, deu errado durante a instalação. Trocou ali o nome do usuário. A senha aqui, não colocou a senha correta, certo? Se der um erro ali, não vai conseguir realizar o login. Ou talvez não carregue a página, certo? Mas tudo deu certo e aqui está o nosso PHP VirtualBox, certo? Não temos máquina, nenhuma máquina virtual instalada, certo? A princípio, eu vou só realizar uma breve demonstração aqui de uma máquina virtual, tá? Se eu quisesse criar aqui uma máquina virtual, eu viria aqui em Neo, né? Vamos colocar aqui o nome da máquina virtual. Vou botar Filipe, o servidor Linux, vou manter como Debian 32 mesmo, tá? Então, bem, assim, bem amigável essa interface. Aqui, ó, quantidade de memória da máquina. Como o meu servidor, ele só tem 1024, né? Estou utilizando também uma máquina virtual, ou seja, uma máquina virtual em cima de outra máquina virtual para realizar nossa atividade. Então, o limite da memória da minha máquina virtual é 1024, né? 1 giga de RAM. Então, não posso aumentar mais do que o limite real, certo? Criar um disco virtual, né? Então, a máquina, assim, como ela é virtual, então todos os dispositivos são virtuais, né? Então, criar o disco, aí, dinamicamente alocado, certo? Colocar aqui dinamicamente, next, tamanho do meu disco, 8 giga, 8 gigas, né? Criar o disco, então, criei aqui minha primeira máquina virtual, certo? Ou seja, toda plataforma, todo sistema, ele está funcionando, certo? Ah, professor, o senhor disse que tinha que trocar a senha. Sim, vem aqui, ó, em 7, tá? Aí, não apenas a senha, mas eu vou conseguir, perdão, mandei o comando errado, tá? Não é em 7, tá? Eu vou precisar vir em preferências, tá? File, preferências. Então, assim como a senha, quanto a linguagem, eu posso trocar dentro da aba de preferências, tá? Então, language, tá em inglês, eu vou colocar em português, certo? Dou ok, então, vai carregar mais uma vez, tudo ficou em português no meu PHP VirtualBox, tá? Ah, preferências, tá? Na verdade, até já apareceu lá a opção de trocar a senha, né? Alterar a senha embaixo de preferências. Então, senha de anterior, admin, então nova senha, vou colocar, peraí, vou dizer a minha senha não, tá? Coloquei minha senha, pronto, opa, tem alterada. Ah, professor, e se eu quisesse colocar mais usuários, eu posso? Pode também, tá? Eu também posso colocar mais usuários, eu posso adicionar novos usuários, certo? Dentro de preferências, eu tenho aqui o campo usuários. Qual é o usuário que eu estou usando? Admin. Se eu quisesse criar outro usuário, venho aqui, ó, do lado desse botãozinho, do lado do meu usuário, tem um botãozinho azul, certo? Clico no botão azul, coloco aí o nome do meu usuário, aí eu digo se ele vai ser administrador, se não vai, defino a senha, dou ok e crio quantos usuários eu quiser. Por que isso? Em uma empresa, por exemplo, que várias pessoas utilizam as máquinas virtuais, várias pessoas trabalham com isso, podem definir, certo? E eu vou ter várias pessoas aí me ajudando nessa tarefa, certo? Administrando suas máquinas, certo? Posso alterar também a rede. Lembra que eu comentei durante a minha apresentação que eu poderia ligar uma máquina com a outra dentro da rede, certo? Para a rede virtual, né? Detalhe. Só resgatando aí a questão. Então, posso criar aqui um NAT, certo? Redes exclusivas de hospedeiro. Posso criar ali meu hardware virtual. Tem várias placas de redes virtuais. E gerar várias camadas de redes, tá? Posso brincar bastante aqui com relação a essa questão da rede, certo? E, por fim, tá? Aqui é o diretório onde ele vai salvar as máquinas virtuais, tá? No caso aqui, tá? Como barra home. Lembra que eu criei o usuário Vbox, tá? Então, dentro do usuário Vbox vai estar lá as minhas virtuais machines, né? Minhas máquinas virtuais. E as bibliotecas para autenticação, certo? No mais, tá? Essa é a configuração do PHP VirtualBox, certo? As demais atividades aí seria, no caso, explicando a função, tá? O uso de máquinas virtuais, certo? Mas instalação e configuração se encerra aqui, certo? Eu, professor Filipe, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Por nada. Vamos entrar em duas perguntas que foram feitas aqui. A próxima pergunta é... A próxima pergunta é... Todas as opções de virtualização são seguras? Todas as opções de virtualização são seguras? Sim. Claro, né? Vale ressaltar. Todas são seguras, mas cabe ao usuário ou ao administrador aí da rede, né? Cabe ele tomar medidas de segurança. Quais são essas medidas, tá? Que a gente costuma sempre ressaltar, sempre lembrar aí no... Nas nossas palestras, nossas consultorias, né? Manter a máquina sempre atualizada, certo? Eu não posso. Ah, levantei aqui o servidor, né? Levantei o PHP, VirtualBox, levantei o VirtualBox. Aí, se por um acaso, eu nunca mais atualizo esse servidor. Esse servidor vai ficar numerável. A versão do meu VirtualBox vai ficar obsoleta e não será interessante. Aí, sim, ela não vai oferecer tanta segurança. Mas, se você mantém o seu computador sempre atualizado, sempre com todas as correções devidas, né? Você não... Aquela velha história da chance aí, da chance pro azar, né? Pra acontecer alguma coisa errada. Se você não tomar... Se você fizer essas medidas e não cometer esses erros, né? Então, a segurança será garantida. O VirtualBox, sim, é seguro. O VMware é seguro. Todos eles são seguros, tá? Não tem problema com relação à segurança. Nossa, obrigado, hein, professor. Obrigado, hein, professor. A próxima pergunta... É mais uma pergunta... É mais uma pergunta... Em termos de configuração. Se é possível instalar o VirtualBox. Não é um computador que foi formatado por duas vezes. Com seis anos de curso. Com seis anos de curso, mais ou menos. Bem, sim, é possível instalar, certo? Não tem nenhuma limitação, tá? Limitação do VirtualBox, tá? O ideal seria voltar lá naquela página onde foi baixado o VirtualBox, certo? Voltar lá na página e verificar qual é o mínimo, tá? Os requisitos mínimos para a instalação do VirtualBox, certo? Verificando esses requisitos mínimos, tá? A gente verifica se a máquina... Que ele comentou que a máquina já tinha, acho que, seis anos de uso, né? Então, verifica se essa máquina, ela é compatível com o software. Porque não adiantar, eu peguei o computador por seis anos, mas a versão aí do meu VirtualBox, ela é mais moderna, então ela não vai suportar como muitas vezes já deve ter acontecido com... Acho que é algo que aconteceu já com todo mundo, né? Eu digo todo mundo, é uma palavra muito forte, mas acho que já aconteceu, né? De chegar com um programa no computador, com um jogo, ou algum determinado software, né? E chegar lá na máquina e tenta instalar e diz que não é compatível. Poxa, gente, mas como assim não é compatível? Não é compatível porque a máquina, ela está obsoleta e aquele software não suporta. Então, vale a pena resgatar essa informação. Se for realmente compatível, beleza. Não tem problema, ele vai conseguir. Se foi formatado aí, sei lá, vamos supor, dez vezes o computador, beleza, ele vai instalar sem nenhum problema, certo? Não tem problema para... Só os requisitos mesmo. Jóia, não tem nenhuma limitação. Eu pude ver aqui no chat, eu acho que são as duas perguntas, o pessoal que perguntou aí está satisfeito, querendo fazer alguma contribuição. O professor Filipe o Taís também. Ah, tem uma pergunta aqui, Cláudio. Eu queria saber se é verdade, Cláudio. Eu queria saber se é verdade para o quadro 2020, e se ele abrisse o link para as coisas na máquina virtual, se ele não tem um vírus, ele não vai entrar em um vírus, para acabar com essa vírus, seria apagar essa máquina virtual. Certo, muito boa a pergunta Pergunta bastante interessante Então Para apagar o vírus Você poderia simplesmente Assim como na virtual Assim como na real A máquina virtual vai se comportar da mesma forma Certo? Você poderia simplesmente Chegar na máquina virtual E apagar o vírus Do jeito que faz na real Vai lá, instala um bom software de antivírus E consegue Deletar e apagar O vírus, certo? Mas Existem alguns Existem alguns fatores Uma questão Por isso que eu disse que a pergunta era muito boa Porque Algumas pessoas Comentam que Pessoas da área Que conhecem São estudos Que mostram que é possível O vírus migrar De uma máquina virtual Para outra Certo? Mas Seria algo muito específico E claro Se você deletou a máquina virtual Você acabou Com o vírus Certo? Se o vírus estava ali na máquina virtual Você deletou Ele não vai existir Agora Existe Existem pesquisas Que investigam essa questão Do vírus Sair da máquina virtual Para a máquina virtual Para a máquina real Ou da máquina virtual Para outra máquina virtual Mas isso daí vai envolver Muita questão de vulnerabilidade Por exemplo A gente às vezes Cria um software E esse software Na presente data Ele está estável Não tem problema nenhum Não é vulnerável Certo? Mas com o passar do tempo Vão se descobrindo As vulnerabilidades E assim Essas vulnerabilidades Vão permitindo Que os malware Quando a gente fala de vírus Não É apenas uma classe de malware Então permite que os malware Acessem Explorem essa vulnerabilidade Então por isso É como eu comentei Manter sempre a máquina atualizada Porque estando atualizada Esse risco aí Diminui Diminui bastante Certo? Maravilha Maravilha Obrigado aí Professor Tem mais uma pergunta Aqui Do Luís Pois não É Ele falou Ele falou Uma vez Uma vez Uma entidade De ver Se seria permitido Instalar O sistema operacional Dentro do sistema operacional O virtual box Dentro do virtual box Dentro do virtual box Tentando explorar A profundidade De quantas vezes Seria permitido Só que ele não tem erro Aí ele queria saber As possibilidades De fazer Certo Então Para instalar o virtual box No caso Eu mesmo aqui Utilizei uma máquina virtual Para realizar Essa atividade Instalei O virtual box Em cima de outra Máquina virtual Ou seja Em cima de outro Virtual box Certo? Mas A gente observou O seguinte Que Durante a minha Configuração Eu fui criar Eu fui criar Uma máquina virtual Para dar Um pequeno Exemplo Quando eu criei Ali a minha Máquina virtual Ele já mostrou Que a memória Estava limitada Que só tinha ali Um giga Eu só criei uma máquina Com um giga de memória Como era essa nossa Atividade Algo Bem Assim Não ia exigir Tanto da máquina Não necessitava De tanta memória Então O que é que vai Limitar isso daí? Eu posso criar Várias máquinas virtuais Uma em cima da outra Mas o que vai limitar É a nossa memória Certo? Eu posso criar? Posso Mas vai chegar um ponto Que o disco rígido ali Vai começar a ficar Cheio Eu não vou ter condições De criar mais nada Porque Instalei um sistema operacional Instalei outro sistema operacional Ocupou espaço Certo? Foi ocupando E eu não vou ter mais disco Para poder instalar mais nada De mesmo modo Vai acontecer com minha RAM Certo? Vai colocando mais máquina Mais máquina Vai consumindo mais RAM Até o ponto Que eu só tenho A minha máquina rodando Máquina virtual Certo? Não tenho Não consigo instalar mais nada Porque o VirtualBox Já consumiu tudinho Entendi Deixa eu encerrar 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 Qual é o mais leve Qual é o mais leve Nessas opções que tu falou Nessas opções que tu falou Certo No caso Acredito que seja Com relação ao VirtualBox Ao VMware E o Hyper-V Né? O mais leve Entre os três? Confirma aí, Júnior Isso é isso Confirma aí, Júnior Isso é isso É Assim Eu considero o VirtualBox Bastante leve Certo? Particularmente Eu já utilizei Todos os três E o que eu achei Mais leve Aí é Assim Aí é uma questão De ponto de vista Meu No meu caso Eu achei o VirtualBox Bem leve Certo? Mas assim Disponibilizam bastante Recurso da máquina Mas O que eu achei Mais leve Foi o VirtualBox Assim Mais fácil De trabalhar E permitiu Também É Vocês viram Né? O PHP VirtualBox Ele É Tem Como é? Tem É Biblioteca aberta Né? Você pode ali OpenSearch Editar Se eu quiser modificar A página do PHP VirtualBox Eu modifico todinha Crio ali A minha página E Ajusto a minha necessidade Certo? Eu posso É Realizar modificações Então isso é bastante Interessante Já no caso Do Do VMware Eu não consigo É Isso também vai estar relacionado Com a configuração Do teu desktop Com certeza Show de bola Tem Tem O Pedinaldo fez uma pergunta É Uma máquina virtual Equivale A uma Qual a 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 A Fidelidade A Fidelidade A mesma Ela vale tanto quanto a real Ela simula Certo? Ou realmente Uma máquina É Ela realmente trabalha Como a máquina real Certo? Não tem diferença nenhuma Tudo que você instalar Tudo que você configurar É idêntico a real Show de bola É O pessoal está gostando É O pessoal está gostando bastante Na verdade Ela não simula Eu até comentei Ela simula Mas ela na verdade Ela não está simulando Ela está emulando Tá pessoal? Que é uma diferençazinha Simular seria se eu Fizesse de conta Que é uma máquina Real Mas na verdade Não Estou emulando Estou instalando ali Um sistema operacional Que é realmente O mesmo sistema Que eu instalaria Na máquina real Certo? Por isso que a fidelidade É a mesma Não tem diferença nenhuma Massa Show de bola Show de bola O e-mail do que você O e-mail está por aqui também Está por aqui também A gente vai A gente já passou Para a frente agora Mas o pessoal está Para fazer essa última pergunta Que eu estou A gente tem que A questão de virtual É mais acompanhada Na questão do espaço De disco ou memória Pois não entendi A questão do virtual É mais aconselhável Aconselhável A questão Pode repetir de novo Humberto A questão da virtual É mais aconselhável A questão do virtual É mais aconselhável A questão do virtual É mais aconselhável Sem início Que sua memória Sim É uma questão Bastante interessante Certo? É uma pergunta Muito boa Isso vai depender Da sua necessidade Vamos lá Se eu pretendo Realizar um servidor Configurar um servidor De armazenamento Eu vou precisar De bastante espaço De disco Então É aquela história Se eu comprar também Muito espaço Eu posso ter um recurso Que vai ser subutilizado De mesmo modo É um servidor de armazenamento Aí eu compro apenas Um disco rígido De um tera E invisto bastante No processador Então Eu não vou precisar De um processador Top ali Para esse servidor Vou precisar De mais disco rígido De mais espaço Então Isso cai na questão De avaliar Sua necessidade Avaliar O que você Realmente precisa Certo? Claro Se botar pouca memória Aí eu quero criar Dez máquinas virtuais Aí eu tenho pouca RAM Então Não vai ter memória suficiente Para rodar aquilo ali Aqueles dez Sistemas operacionais Então É o mesmo vale Para armazenamento Certo? Eu geralmente Tá? Meus projetos Não envolvem muito Armazenamento Então Eu não necessito Tanto de disco rígido Meus projetos Utilizam o que? Mais memória Utiliza Bastante processamento Então Aí eu invisto mais Na questão do processador Maravilha Maravilha Obrigado Obrigado Por nada Com a oportunidade Ter ficado Com a gente O pessoal Tá elogiando bastante E a gente agradece Mais um Agradece Mais um Agradece Agradece O pessoal O professor Antônio Mar Com a gente O Edson Todo mundo Que tá participando Fiquem ligados Aí Que No fim Bom dia Da semana A gente espera Ter a participação Espero ter a participação Tá presente aí Com a gente Felipe Te passo a palavra Para fazer E Beijo Te agradeço Obrigado Humberto Obrigado Pela oportunidade Obrigado A todos Os presentes Por ter Inclusive Ter ficado Até mais tarde Um pouco Passou bastante Peço desculpa Por essa questão De horário Infelizmente Tivemos problemas Técnicos Com relação A conexão Que não Permitiu Que a palestra Andasse De certa forma Mais rápido Tivemos esses problemas Mas graças a Deus Tudo Ocorreu Da melhor forma Possível Foi possível Administrar essa palestra Compartilhar um pouco Do meu Conhecimento Com vocês E eu já coloquei A apresentação No slide Com relação A dúvidas Se alguém quiser realizar Alguma pergunta Segue aí o meu e-mail Segue o meu site O site Eu não sei porquê Mas desde A última palestra Ele está offline Ele não está online Não tenho conseguido acessar Mas eu pretendo Com certeza Eu vou colocar ele De volta no ar Vou levantar o site E já vou colocar Inclusive As etapas Que a gente utilizou Na palestra de hoje Se alguém quiser Repetir o procedimento Fazer todas as etapas É só Ir lá no site Vai ter lá Uma abinha Para realizar A configuração Certo Só não sei Assim Pelo adiantar Da hora Se eu ainda vou conseguir Botar ele online Hoje Mas com certeza Ele vai voltar Para funcionar E vai estar disponível Para que todos Tenham acesso E Ou conseguir ter acesso Ao conteúdo Que eu consiga Pegar e aprender Um pouco mais Com as informações Lá da página Maravilha Pessoal obrigado Mais uma vez Eu vou pegar a gravação aqui E amanhã A gente volta E amanhã